Então, gente, no programa de hoje, o nosso assunto é quem era, né, Hugo Chaves. Se você tem algo a dizer, nossos contatos estão todos aí. Não vou repetir pra gente não perder tempo, que nós temos muita coisa pra falar. Só repetindo facebook.com.br, Brasil das Gerais. Entra lá, vamos fazer amizade agora. Olha só, você queria falar sobre a questão da imagem do Hugo Chaves. E eu só queria entrar antes, que tem um trabalho que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles fizeram o seguinte, Hugo Chaves, o ditador, o discurso da revista Veja sobre o presidente da Venezuela. Ele até é antigo, porque eles pegaram todas as reportagens e capas que saíram na revista, foi de abril de 2002 a março de 2008. Então, o objetivo desse trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul era justamente mostrar como essa revista constrói a imagem do Hugo Chaves como um ditador. E realmente é, mostrando o tempo todo. E aí eles dizem o seguinte, que eles podem resumir em quatro itens, né? A revista, nesse tempo todo, em todas as reportagens, ela apresenta o Hugo Chaves como um ditador, o autoritário, o caudilho populista. Caudilho é o quê? O manda-chuva, é o cacique, né? É uma expressão muito usada do caudilismo, de lideranças autoritárias, muito comum na Península Ibérica e dessa tradição ibérica do caudilismo. Não é uma coisa que é ditador, né? É, Getúlio Vargas, Perón. Ah, então tá. O caudilho populista, o clone, o clone aqui do, 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 deve ser o clone do, de Cuba, né? Ah, será? O clone de quem? Sei lá. Tá aqui o clone, né? O que eu vejo e imagino é... Uai. E como há ameaça, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, você como jornalista, né? Você queria dizer sobre a imagem. Você acha que o Brasil, quer dizer, a mídia brasileira tenta mostrar o Hugo Chaves assim como ditador ou não? O que você enxerga? Eu enxergo que existe realmente essa preocupação em mostrá-lo como ditador. Mesmo porque a referência que a gente tem de jornalismo internacional, de cobertura internacional, são de agências de notícias que estão no grande centro do poder. E, na realidade, são conglomerados de informação localizados nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. Então, acaba por refletir esse tipo de posicionamento. Mas, falando um pouco da figura do Chaves, voltando até ao que a gente estava comentando no bloco passado, é que, na realidade, ele cria uma identificação muito grande com o povo venezuelano. Ele é um cara mestiço. Ele é muito carismático, né, gente? Ele era, né? Muito carismático, né? Ele é um cara mestiço, num país em que a elite é branca, é um cara que subia a favela, conversava com todo mundo. A gente vê também uma associação muito grande com a figura do Bolívar, que foi essencial na construção da imagem dele. Então, ele fazia isso, por exemplo, em alguns discursos, na escolha, por exemplo, de um cenário com a foto de Bolívar atrás, associação de cores, esse tipo de coisa que, para o público, pode passar despercebido, mas, para a gente que está mais ligada à comunicação, são extremamente importantes. E eu acho que o principal nessa história toda é que ele bancou ser opositor aos Estados Unidos. Muita gente aqui se diz, aliás, as poucas pessoas que não acham ele um ditador são admiradores, porque ele bancou o imperialismo americano, ele foi contra. Exatamente. Quer dizer, se colocamos como inimigo, como antagônico, né? Exatamente. E isso é muito interessante porque a gente vinha de um histórico na América Latina extremamente neoliberal, com algumas, com esse, não digo desleixo, mas com a maioria da população sofrendo em função disso, então, bastante problema econômico, etc. E aí, ele surge como uma figura que, na realidade, ele renova a energia da esquerda e do socialismo, como uma esperança, eu acho. Quer dizer, mas você acha que ele foi esse tipo multiplicador dessa esquerda que a gente vê hoje na América Latina? Acho que sim, porque, na realidade, depois dele, a gente vê os Kirchner na Argentina em 2003, vê o Lula em 2003, vê o Lugo em 2008, vê o Ortega, vê o Corrêa. Quer o quê? Vamos lá, falar de países. Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai, Nicarágua, Brasil a gente pode colocar? Sim, também, o Lula. Com certeza. Lula é fundamental. Então, eu acho que ele foi extremamente importante para conduzir o que é a esquerda na América Latina hoje. Agora, você quer comentar? Não, só, eu queria falar da América Latina rapidinho, porque parte do Chaves, algumas iniciativas importantes para a região. Não, a ALBA, que é a união do Equador, da Bolívia, da Venezuela, mas muito mais importante para a região, a criação da UNASUL, que aí o papel do Chaves e do Lula foi fundamental, e a criação da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é uma organização latino-americana que tende a substituir a OEA. E a CELAC, ela exclui o Canadá e os Estados Unidos e inclui todos os estados latino-americanos e caribenhos. Isso é uma forma de fortalecer. De fortalecer. E, além disso, a entrada da Venezuela no Mercosul, que é fundamental. Que foi agora em janeiro de 2013. E que foi uma jogada da diplomacia brasileira absolutamente sensacional. Como é que foi? Explica isso, para quem não sabe. O golpe de Estado no Paraguai, teve um golpe onde o Lula foi, o Lula, o Lugo, onde o Lugo foi deposto pelo parlamento, foi um golpe parlamentar, onde num dia eles instalam e decidem um processo de impeachment, um processo de impeachment tem que seguir as regras processuais, com ampla defesa, a contraditória, não houve nada disso. O parlamento deu o golpe, afasta o Lugo, e aí, então, como punição, o Brasil, a Argentina e o Uruguai suspendem o Paraguai, que era o país que impedia a entrada da Venezuela. Suspenso o Paraguai, posteriormente Brasil, Uruguai e a Argentina admitem a presença da Venezuela. Agora, com a morte do Hugo Chávez, demora um pouquinho mais? Há alguma descontinuidade aí? Não, não. Foi em janeiro agora, né? Não, não, não. Não, não. Sem problema nenhum, né? E com relação à questão, por exemplo, da economia, porque tem aqui o Adriano Fernandes, ele fala que dizer que o Chávez reduziu a pobreza da Venezuela de 42% para 9,5% é de uma desonestidade intelectual absurda. E ele falou, visitar a Venezuela e ver na rua, é só vamos visitar a Venezuela e ver na rua o estado de pobreza que é o país. Quer dizer, como é que foi o Chávez nessa questão da economia? O que ele fez na Venezuela? É muito importante, se discutiu das impressões que as pessoas vão tendo, como ela falou, a partir das mídias. Ah, é uma mídia estrangeira que está dando a notícia, é uma outra mídia daqui, como falou que a revista Veja teve quatro pontos para estar todo o tempo falando que ele é ditador. Eu falo muito para os meus alunos, todas as vezes que nós formos fazer alguma análise, vamos nas fontes e vamos levantar a análise nós mesmos. Então, isso é muito importante. Então, para a gente falar sobre esse assunto, não dá para eu falar o que teve uma notícia disso, o que teve uma notícia daquilo. Vamos naquilo que realmente acontece. Eu só queria, antes de entrar nisso, teve dois pontos muito importantes que ela colocou. Um deles está ligado com a economia. Um foi essa questão de que muitas pessoas, inclusive houve manifestação no Facebook, de aplaudir ele por ele contra a Pousa dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, a gente está num mundo cada vez mais plural. Vale a pena a gente ficar trazendo um debate da década de 60, da década de 70, de um ponto de vista que Maria da Conceição Tavares, de que Celso Furtado capitaneou como um ponto de vista deles, de que o mundo ele é dessa forma porque os Estados Unidos fazem esse tipo de ação. Tudo bem, a gente sabe todo o tipo que já foi feito, mas nós estamos, é muito importante a gente olhar a temporalidade. Onde que nós estamos agora nesse momento? Onde nós estamos, professor? Nós estamos num mundo que está tendo várias mudanças. Está tendo várias mudanças, principalmente mudanças positivas. Várias mudanças de poder, várias mudanças de atores, várias mudanças de necessidades. E aqui na América Latina, nós estamos tratando o mundo como o mundo da década de 60 e da década de 70. Você disse que é o discordo radical. Nós não estamos vendo. Que absurdo. Quando a gente olha o que Guido Mantega, Dilma e os outros representantes em reunião de G20, a gente vê esse tipo de questão. Prefere falar, não, agora nós temos mais papel aqui na discussão do que antes, então vocês vão ter de ouvir, em vez de procurar o que vai ter de ser realmente melhor para o mundo inteiro. Isso é só um ponto. Dá um exemplo prático, só para o pessoal de casa entender o que você está querendo dizer. O que eu estou falando, um exemplo prático disso. A gente está tendo agora um problema muito grave, porque o mundo desenvolvido não está conseguindo crescer. Qual que é o único instrumento que a gente tem para isso, que a Europa tem para isso hoje, é emitir dinheiro. Não tem outro instrumento. E é muito interessante como que o mundo... Comandar a população de fome também, que é o que eles estão fazendo agora. Esse é o primeiro instrumento que eles estão fazendo. Pode parecer polêmico ou não. Gente, mais que de fome, que na verdade eu acho que eles não estão passando tanta fome ainda, assim. Mas é, você mata... Ah, sim. É, eu estou falando de... Portugal, está faltando comida. É, será o que eu acho que é a falta de perspectiva, é que mata a gente. Agora não tem outro remédio para a Grécia, a não ser o que está sendo feito. Esse é o problema. O que está sendo feito na Grécia? O que está sendo feito na Grécia? O que está sendo feito na Grécia? O que está sendo feito na Grécia, cortar gasto. Não tem outro. Matar a população de fome, porque aí vai diminuir o número de habitantes e aí vai dar para todo mundo comer. Quem morre é um percentual de novo. Mas não, gente, mas não. As análises a gente não precisa entrar para esse drama. Não, mas é o novo, é o contrário. Esse sistema se esgotou. A Europa hoje, e aí precisa ligar, se liga no que está acontecendo. O primeiro ministro da Grécia era um banqueiro que trabalhava num banco norte-americano. Colocaram ele diretamente, não tem democracia, mas na Europa. O primeiro ministro da Itália, um outro banqueiro. Quem manda na Europa? Não, é que o povo... O Banco Central Alemão. Gente, aquele sistema está acabando, aquele negócio acabou. Quando a gente fala, e a palavra desenvolvimento, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito na rede de constitucionalistas. Nós estamos falando de o fim de uma era. Essa era está acabando. Ela envelheceu. Acabou. Isso que está falando, isso acabou. Acabou. Essa modernidade europeia, com o seu capitalismo e tudo isso, acabou. E o que está surgindo de novo? É algo que está aqui na América, que chama a atenção de todo mundo. Os caras estão vindo da Europa para ver como é... Por exemplo... Na Bolívia, né? Na Bolívia. Estão indo para Bolívia. Mas aí o preconceito é tão grande, eu falo isso com muitos meus alunos. Olha só, como é que a gente tem um referencial todo europeu. A modernidade europeia, o que manda é a Europa, referencial europeu, economia europeia, o direito europeu, a língua europeia, é tudo europeu. Esse mundo europeu de 500 anos, que marca a modernidade, está acabando. E o novo está acontecendo aonde? O que está acontecendo? O novo está brotando na África, na África, na América. Esse senhor está falando que aqui na América Latina é o novo, é apenas uma versão diferente do que foi lá atrás. De jeito nenhum. Porque agora, qual que é o novo? O que o mundo está mudando? É uma ruptura com a modernidade. A ruptura é que não é mais empresas, grandes corporações ou estados, é que estão ditando o mundo. Cada vez mais o indivíduo, ele está tendo espaço. A gente olha isso como Primavera Árabe, a gente olha isso como Vale do Silício, como empreendedorismo, a gente olha isso como Yunus, com o banco dele lá na Índia. Mais uma vez, cada vez o indivíduo está ficando mais... Os indivíduos fizeram, foram para a praça, derrubaram o Mubarak, e quem é que está no poder agora? Na Tunísia, os indivíduos foram lá, derrubaram, e quem é que está no poder? O indivíduo sozinho não vai fazer nada se não estiver organizado. De transformação, essa transformação vai cair no poder, cair no poder do Partido Islâmico na Argélia, cair no poder do Partido Islâmico na Tunísia, e continua a ditadura na Argélia, e no Marrocos também o Partido Islâmico, por quê? Porque as pessoas agindo individualmente não vão conseguir nada, vão derrubar o governo, e quem vai assumir? Quem está organizado? E quem é que está organizado? Tem que ter organização coletiva. O que está acontecendo aqui é absolutamente... Mas muita gente falando aqui, voltando para o Hugo Chaves, é que não existia a coletividade, que ele resolvia... Deixa eu achar isso aqui tudo, né, gente? Que ele resolvia as coisas da cabeça dele e que o povo que não era coletivo. São dois pontos. Ele era totalmente centralizado nas decisões. Eu tenho que achar aqui, gente. Então, a gente pode dar aí um ponto de vista de um ditador, ele é totalmente centralizado. E quando eu falava que no Brasil os espíritos estão mortos, lá na Venezuela os espíritos também podem estar mortos. Não tem tanto espaço para o indivíduo crescer. Lá todos estão engajados com a revolução. Então, em educação, o que é levado para os indivíduos seria vamos participar da revolução, e não é quem é você. Isso que é a revolução que o mundo está dando. Então, é o mundo ou é a América Latina? Aqui o mundo está se transformando, é cada vez mais um indivíduo. O mundo está se transformando no sentido de desocultar aquilo tudo que foi ocultado por essa era moderna. Desocultar, inclusive, a diversidade individual, o reconhecimento do direito à diversidade enquanto direito individual, de fazer suas escolhas individuais, na sua sexualidade, na sua opção política, etc. e desocultando a diversidade coletiva. Ou seja, como construir formas alternativas de viver coletivamente. O que a gente vê nessa sociedade... E aí, é uma coisa que não pode chegar e falar, o individualismo inglês ou anglo-saxão vai ser o modelo do mundo inteiro. Isso, mais uma vez, é imperialismo. Isso, mais uma vez, é uma marca dessa modernidade. A modernidade é justamente o contrário disso. Ou seja, as pessoas podem viver e têm culturas diferentes e vivem de formas diferentes. Algumas têm um forte aspecto de coletividade. Isso aqui no Brasil, por exemplo, é muito interessante quando a gente vê os povos quilombolas, que agora têm seus direitos reconhecidos pela Constituição e já têm os direitos... Os povos quilombolas não têm noção de indivíduo. Não há propriedade privada entre os povos quilombolas. Você tem a propriedade comum, é o espaço comum. Eles são menos do que o individualismo liberal? Não, é uma outra forma de viver. E essas formas que foram ocultadas... Eles estavam pelando nisso, né? E quando a gente fala de indivíduo, a gente não fala de individualista. Agora estão se revelando. Quando a gente fala de indivíduo, a gente não fala de indivíduo. E se a gente tem na coletividade ali pessoas que não têm a sua... Não individualidade, não aquela questão do liberalismo inglês. Mas se a gente tem ali numa coletividade pessoas que não se reconhecem como indivíduo, como quem elas são, não tem jeito. Sim, como sujeito, como pessoa. Como pessoa, né? Porque você não tem a identidade. Não tem a identidade. Então, o que vai ser feito daquela população? É isso que é desenvolvimento? Eu acho que é interessante a gente discutir o ritmo, né? O rumo que a América Latina vai tomar é que desenvolvimento. Nós estamos realmente nos desenvolvendo? Pois é, vamos deixar isso para o terceiro bloco? Vamos. Inclusive, eu te perguntei essa questão. Como é que está economicamente... Falta falar isso. Ok. A Venezuela... Porque, assim, o nosso... Eu quero falar de desenvolvimento também. Tá bom. Então, nós vamos falar isso. Nós estamos ficando mudos e calados aqui. Não é o que você está falando? Mas eu estou aprendendo com vocês mesmo. Mas olha aqui, gente. Nós vamos para mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Até já. Até já. Até já. Tchau. 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 Tchau.